Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu quero mostrar o passo a passo do ponto andaluz duplo. Esse ponto é múltiplo de seis e composto por uma sequência de quatro carreiras. Sendo que as carreiras ímpares são o lado direito e as carreiras pares são o lado avesso do ponto. Esse aqui é o detalhe do lado direito dele, e esse outro lado aqui é o avesso do ponto fantasia. E agora, eu vou começar com vocês a sequência desde a primeira carreira do ponto. Na primeira carreira do ponto andaluz duplo, iniciando pelo lado direito dele, a gente tece todos os pontos em ponto meia. Depois de finalizar a primeira carreira pelo lado direito, a gente vira pro lado avesso e vai iniciar a segunda carreira do ponto. E nessa segunda carreira, a gente tece uma sequência de dois pontos em meia e quatro pontos em tricô. De novo, dois meias e quatro tricôs. E a gente segue trabalhando na sequência de dois pontos em meia e quatro pontos em tricô até o final da carreira. Depois de finalizar a segunda carreira pelo lado avesso, eu vou virar pro lado direito novamente. E na terceira carreira, eu vou trabalhar todos os meus pontos em ponto meia. Depois de finalizar a terceira carreira pelo lado direito, eu vou virar novamente pro meu lado avesso e vou trabalhar a quarta e última carreira que compõe a sequência desse ponto. Eu vou iniciar essa carreira fazendo os primeiros três pontos em ponto tricô. Então, faço um, dois, três pontos em tricô. Prestem bem atenção nesse detalhe, porque a gente precisa mudar um pouquinho a quarta carreira em relação à segunda carreira pra poder formar o desenho do ponto fantasia pelo lado direito dele, ok? Então, a gente começa fazendo esses primeiros três pontos em tricô pra depois começar a sequência da repetição de dois pontos em meia e quatro pontos em tricô. Que foi o que a gente trabalhou na segunda carreira do ponto. Então, vamos recapitular aqui. Fiz um, dois, três pontos em tricô pra iniciar a borda do ponto fantasia aqui nessa quarta carreira. E depois, eu trabalhei um, dois pontos em meia, um, dois, três, quatro pontos em tricô. E agora, eu sigo repetindo a sequência de dois meias e quatro tricôs até me aproximar do final da carreira. E chegando aqui no final da carreira, eu vou trabalhar nos últimos três pontos que sobraram na minha agulha da mão esquerda, dois pontos em meia e um ponto em tricô. Então, recapitulando aqui no finalzinho, ó, eu fiz aqui a última sequência de dois meias e quatro tricôs, depois eu fiz dois meias e um tricô. E finalizei a sequência da quarta carreira do desenho desse ponto fantasia pelo lado avesso dele. Agora, eu vou virar aqui pro meu lado direito e vocês conseguem visualizar novamente como fica o resultado do detalhe desse ponto fantasia. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais esse ponto aqui comigo. Quem gostou, lembra de dar um like aqui embaixo, comentar pra me dizer o que achou da aula e compartilhar esse vídeo nas redes sociais pra que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Se vocês quiserem conhecer outros pontos de tricô que eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar no box de informações, aqui na descrição do vídeo, o link da playlist de pontos de tricô. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final, um super beijo pra vocês e até mais! Tchauzinho!